Olá, eu sou o Alexandre Oliveira e hoje eu estou em mais um União Visita e hoje eu estou aqui com o diretor Eliezer da cidade de Valparaíso, tudo bem Eliezer? Tudo ótimo, graças a Deus. Pra ele falar com você, ele tem muito bem também. Queria falar um pouco sobre as informações que a gente dividiu aqui, se foi de grande valia a parte de treinamento com os corretores de imóveis, se você acredita que seus corretores depois desse treinamento ainda vai melhorar o atendimento, os cadastros, a preocupação com as simulações, principalmente com as novas mudassem a caixa, se isso fez sentido pra você e pra sua equipe. Sim, Alexandre, fez muito sentido pra nós. Esse treinamento foi de grande valia, onde os corretores, às vezes, alguns momentos que estavam despercebidos na parte da venda, que daria pra melhorar, que tinha algumas dificuldades também, foi solucionado essa parte pra nós nesse treinamento. Foi fantástico, sensacional esses três dias de muito trabalho, de muitas realizações nesse treinamento. E nós acreditamos que, através desse treinamento, nós vamos ajudar muita família a ser feliz. Olha que bacana. A gente fez um trabalho também de apresentação do seu principal material, que é a satisfação dos seus clientes, não só com o atendimento de vocês, mas com as obras. Você acredita que esse material que a gente criou, seja ele de depoimento de cada cliente na frente da sua obra, vai fazer muito sentido pra que você possa passar ainda mais credibilidade do que vem passar? Sim, vai ajudar muito, porque assim, o nosso cliente, ele entra aqui, como nós comentamos, é sem saber de nada, leigo, e nós passa toda a performance do nosso trabalho, a dedicação, pra que, quando nós vamos no meio do projeto dele, da construção, ou tem a entrega da chave, que ele possa estar satisfeito e entender a dedicação que nós tivemos pra ajudar eles também. Tenho certeza que esses vídeos vão crescer muito e que vão trazer muitas vendas, levando pra aqueles que ainda não conhecem vocês, a possibilidade de entender que estão diante de excelentes profissionais que podem transformar o sonho da casa própria em realidade. Nós tivemos também discussões pra melhorias aqui no escritório, em ponto de pequenos detalhes de impressoras, detalhes pequenos, que eu tenho certeza que vai ajudar também não só o time, mas também você a crescer ainda mais nesse atendimento, mas eu quero tocar num assunto que é um projeto muito próximo, que a gente já começou a prosperar muito bem, que é a Casa Modelo em Valparaíso, pra que você de Valparaíso e região comece a entender e conhecer como é o trabalho da Construtora União até o final. Então as pessoas vão poder chegar e conhecer essa Casa Modelo. Eu queria que você falasse um pouco também sobre esse projeto, se com todas as reuniões que a gente tivemos, se ficou evidente pra você que é muito possível a gente ganhar praticamente tudo que vai ser colocado nessa Casa Modelo? Sim, foi muito bom, porque nós conversamos com vários empresários, onde que eles viram esse projeto e estão acreditando no nosso trabalho, viram também as nossas construções, eles viram que fazendo esse projeto junto com o nosso, nessa parceria, colocando também as logos deles também na frente dessas obras, vai ser de muita valia, onde que vai também trazer mais clientes pra eles também, e tendo a Casa Modelo, o nosso cliente que às vezes não conhece o nosso trabalho e quer conhecer, através dessa Casa Modelo vai ter um dia que nós pode ir lá, estar reunido o dia todo, ou pegar, vir aqui, conversar com um dos nossos corretores, e ir lá conhecer essa Casa Modelo. É um projeto que nós acreditamos que logo, logo vai sair do papel. Com certeza, com certeza disso, a gente está empenhado nessa missão. Então, acho muito importante ter uma Casa Modelo, porque nem sempre você vai ter uma obra pronta, porque os clientes, geralmente, quando a obra fica pronta, eles mudam pra casa. Então, essa ideia que a União trouxe da Casa Modelo para os franqueados, é pra que quando o seu cliente estiver aqui, junto com o seu corretor, o seu corretor tenha a possibilidade de mostrar um projeto, onde o cliente entende do princípio até o final, qual é a qualidade, quais são os itens, e qual é o modelo de acabamento. Eliezer, quero te agradecer, quero te parabenizar pelo trabalho que você está prestando em Valparaíso, há pequenas partes do tempo, ainda não faz um ano, né? E eu acho que a gente está no caminho muito certo, e eu tenho certeza que no próximo ano, a gente ainda vai falar de muitos sonhos, de muitos projetos, e que Valparaíso tem muito a ganhar com essa parceria. Muito obrigado, parabéns pelo seu sucesso. Eu que agradeço a dizer de vocês. Obrigado, Construtor União. Você sonha, nós realizamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho